Boa noite, beleza? Hoje eu vou contar uma historinha aqui que já aconteceu comigo, o que o mito faz com a gente. E essa história é legal, eu acho, pelo menos eu acho. Quando eu tinha a maior fase dos meus 15 anos, 15 para 16 anos, eu fui meio que adotado. Tinha uma senhora que era uma dona de idade e o filho dela estava passando por uma fase meio, que eu não vou falar o que era, e ela estava ficando muito sozinha, precisava de alguém para ficar com ela. E eu durante mais ou menos uns 3 anos eu fiquei com ela, fiquei na casa dela, explicar direito. Se alguém quiser que eu conte essa história aí, deixe no comentário pedindo para eu contar que eu posso fazer um vídeo contando. Mas voltando ao assunto, aí teve um dia que eu vinha para minha casa para trazer minhas roupas para lavar e voltava para lá. Aí teve um dia que eu estava indo e a rua era escura, e esse lugar tinha um detalhe para assustar o pessoal. Essa dona era espírita e lá tinha o centro. E a rua era de cascalho. E eu estava indo e a rua escura, e eu andava tomando pedrada, eu olhava para trás, não via ninguém. E eu andava, andava, olhava para trás, tudo escuro e não via ninguém, e dá-lhe pedrada. E quanto mais rápido eu andava, a mais pedrada eu tomava, e eu com medo, eu me arrepiei, tudo, tudo arrepiado. E de repente eu vejo alguma coisa passando, eu me arrepiei todinho nessa hora. Era um cachorro. E eu comecei a andar mais rápido, e quanto mais rápido eu andava, a mais pedrada eu tomava. E eu olhava para trás e não via ninguém, e eu assustado, pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu fui, comecei a reparar bem, aí eu percebi que era meu chinelo. A pedra agarrava no chinelo e batia em mim. A pedra agarrava no meu chinelo e batia em mim. Quer dizer que quem estava mandando as pedras em mim era meu próprio chinelo. E eu com medo desesperado, e quanto mais rápido eu andava, a mais pedrada eu tomava. Quer dizer, o medo faz isso com a gente. A gente enxerga coisas onde não tem, a gente vê coisas onde não tem. E é isso que o medo faz. É isso que o medo faz. E essa é uma história que eu tenho para contar, uma história breve, mas uma história legal. E quem gostou deixa seu like, comenta aí pedindo para me contar umas historiões da minha vida. Se quiser saber como é que essa história de como eu fui adotada, eu conto ela por inteiro. E deixe seu like para me ajudar aí, compartilhe esse vídeo. E me segue aí, me segue que é de graça, pessoal. Compartilhar esse guia é de graça. Estava reparando isso. E não é só comigo que acontece, não é todo mundo que grava. Pode ter bastante visualizações, que no meu caso ainda, ainda. Mas curtidas tem pouco e assinantes também, muitas vezes é pouco. Então vai, vê o vídeo. Deixa o likezinho aí, que ajuda pra caramba. Se for o caso que gostou, se inscreve no canal e me segue. Me segue no Instagram. Acho que na negócio aí tem o Instagram, tem o meu TikTok. Me segue lá, me dá uma moral. Falou? Obrigado, então. Ficou com Deus. Boa noite.